Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje a gente vai falar de como usar a Chelsea Boot. Esses dias eu postei um vídeo aqui no canal de como usar botas, e aí lá vocês pediram pra eu falar um pouco mais sobre a Chelsea Boot. Então, se tu curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E é o seguinte, a Chelsea Boot é uma bota bem antiga, cara, ela já foi usada por rainha, ela já foi usada pelos Beatles. Na verdade, o auge da Chelsea Boot foi na época dos Beatles. E hoje em dia, tem a galera ainda que curte usar a Chelsea Boot. O Kanye West é um deles, ele faz vários looks irados com essa bota. A maior característica dela é que ela não tem cadastro, e nas laterais ela tem um elástico. E aí isso fica muito mais prático na hora de usar, né? Que você não precisa ficar aquela coisa de amarra no cadastro, você pega, enfia o pé, tira o pé, acabou, tá pronto. E ela, cara, uma parte aí da galera conhece essa bota como botina. Acho que a galera mais no interior e tal, porque essa bota já foi muito usada pra andar a cavalo. Hoje em dia não, hoje em dia a gente já usa essa bota na cidade, usa essa bota... Hoje em dia não, né? Desde a época dos Beatles. Já usavam, né, esse tipo de bota na cidade, com looks mais casuais, looks urbanos. E, cara, dá pra montar muito look legal com essa bota. E lá no vídeo de como usar botas, eu acabei falando, né, de algumas botas que ficam legais com looks mais pesados, outras com looks mais leves. E aí eu falei da Chelsea Boot que ela é uma bota bem versátil, que dá pra você usar tanto no looks mais pesados e no looks mais leves. Então, bora começar falando da Chelsea Boot com looks mais pesados. Quando eu falo looks mais pesados, são looks com volume, sabe? Você colocar um casaco grandão, uma jaqueta, um trendcoat. Trendcoat são esses casacos maiores, sabe? Mais compridos. Cara, esse tipo de bota fica muito legal e casa muito bem com esse tipo de estilo. Aqui no Brasil não é tão comum usar trendcoat, mas aí você pode colocar um casaco que seja de moletom com mais volume, uma jaqueta com mais volume. Cara, fica muito maneiro e essa bota não fica destoando. Mas ela também fica muito maneiro com looks mais simples, looks mais básicos. Uma calça e uma camisa de malha. Cara, a bota já dá um estilo, sabe? E ela pode ser de couro, pode ser de camurça, não tem problema nenhum. Ela vai dar, sabe, uma levantada aí no look e fica muito maneiro. Uma forma de usar essa bota que fica muito irada é com o look All Black. Cara, tu coloca uma bota dessa de couro, fica muito maneiro. Assim, o visual fica muito legal, cara. Preto é muito elegante. Então, se tu não quer errar, dependendo da ocasião que tu vai, vai de All Black e fica muito legal. E o que eu curto muito é quebrar All Black com sapato. E, cara, essa bota tem várias opções de você quebrar o All Black. Esse look aí, quebrando All Black com essa bota vermelha, muito maneiro, muito irado. Já dá ali um ponto focal pro pé. E aí a bota já é uma peça maneira e aí numa cor diferente já destaca mais ainda, cara. Fica muito maneiro. E ela é um tipo de bota que você não precisa esquentar muito a cabeça na hora de usar. Pode colocar uma calça jeans azul, uma camisa branca, uma jaqueta, um casaco, cara. Fica muito maneiro. Ela tira esse ar mais esportivo da sua roupa. Porque se você coloca esse look, calça jeans, blusa branca e com tênis, você já fica com uma cara mais esportiva e tal. E se você coloca essa bota, não, ela já te dá um ar mais casual, uma cara mais urbana. E fica muito maneiro. Fica muito legal. É muito estiloso você usar a bota. Agora, né, nessa época do ano aí, que tá chegando... A gente já tá no outono, tá chegando o inverno. Investir numa bota, numa Chelsea Boot, é um ótimo negócio. Pera aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui até agora e ainda não curtiu. O cara tá esperando o quê? Curte esse vídeo aí pra me dar uma moral. É esse botãozinho aqui embaixo. Então, você vai aqui, curte e já deixa um comentário aí dizendo qual dos estilos que eu falei até agora de como usar a Chelsea Boot você mais se identifica, você mais curte, de repente, você mais usa. Vai me dizendo aí embaixo. E essa bota, ela é tão eclética que dá pra usar com terno, dá pra usar com blazer e fica muito maneiro. Então, de repente, você quer colocar um look um pouco mais alinhado, mas você não quer botar um sapato. Você quer já dar uma, sabe, dar uma cara mais urbana e não uma cara tão social pro seu look. Cara, coloca essa Chelsea Boot. Fica muito maneiro, sabe? É uma parada diferente. A pessoa vai bater o olho e ela vai esperar te ver de sapato naquele momento. E você tá com a bota, cara, isso dá uma quebrada. Isso faz você ficar até mais acessível. Então, fica aí a dica. De repente, se você tem que trabalhar com esse estilo de roupa, ou, de repente, os lugares que você frequenta, tem má, a galera usa mais esse tipo de roupa. Cara, aposta na Chelsea Boot que você vai sair do óbvio e vai ficar muito elegante, vai ficar muito maneiro. Das formas que eu já falei aqui de como usar a Chelsea Boot, cara, eu curto muito nesse estilo mais alinhado, nesse estilo com a roupa mais justa, All Black com Chelsea Boot. Eu curto demais. Fica muito maneiro. E esse vídeo, eu recebi várias sugestões pra fazer ele. Então, se você tem a sugestão de algum vídeo, você viu aqui, bateu alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que aí, sempre que dá, eu vou fazendo esses vídeos das sugestões de vocês. E, né, quando, às vezes, é um vídeo que, cara, o tema é muito maneiro e foi uma pessoa só que sugeriu, eu acabo falando o nome da pessoa. Mas, no caso desse, como foram várias pessoas, aí eu não consegui pegar o nome de todo mundo pra falar aqui. Mas, deixa sua sugestão aqui embaixo, cara. Eu leio todos os comentários, respondo tudo. Se você não me segue no Instagram, cara, me segue lá no Instagram. Eu tô sempre falando sobre esse conteúdo de moda masculina, onde encontrar as paradas, esse tipo de coisa, eu já falo mais por lá. E se você ainda não faz parte da nossa lista de transmissão do WhatsApp, cara, vai aqui na descrição do vídeo. Ali tem dizendo como você faz pra participar. Então, dá uma olhada, faz parte da lista de transmissão. E pra galera que já tá lá na lista de transmissão, pega esse link, manda pra galera da sua agenda, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais, mesmo que você não esteja lá na lista de transmissão. Pega esse link e compartilha aí nas suas redes sociais pra gente fazer esse vídeo ficar bem relevante e ajudar esse canal a crescer. É isso aí, galera. Tchau!